RB Agropecuária oferta animais com alta qualidade genética no segundo leilão virtual da raça Brahma em São Sebastião, Alagoas. Com produtos voltados para a pecuária de corte, os animais Brahma da RB Agropecuária são capazes de adiantar o ganho genético do rebanho de quem adquirir. No leilão nós vamos estar com, se não me engano, 30 animais. Agropecuária de leilão dia 13, um leilão virtual que nós vamos fazer. A expectativa é muito boa, porque o primeiro a gente fica mais nervoso, mais ansioso, porque nós ficamos com aquela expectativa como é que vai rolar o primeiro leilão, mas o segundo a gente já está mais experiente um pouquinho. Esperamos que, temos certeza que vai ser um sucesso, porque por trás de uma equipe muito boa que nós temos, eu sou só um investidor que, na verdade, eu quero aproveitar aqui vocês para parabenizar a nossa equipe, que é comandada pelo Gil e todos os vaqueiros e o pessoal da fazenda aqui. Portanto, o troféu da equipe é isso, a gente está com os animais e mostrar que saiu de Alagoas, de Arapiraca, dessa região do Agreste de Alagoas, a gente está expandindo uma raça que pode ajudar e está ajudando a melhorar a genética do Nordeste e do Brasil. Com a seleção pioneira no estado de Alagoas, o rebanho RB Agropecuária será comercializado na quarta-feira, dia 13, em remate virtual, às 19h30. São animais disponibilizados, já é uma seleção que o Ricardo vem fazendo já há alguns anos, então são animais de ótima qualidade genética, animais que já vêm adaptados à nossa região, animais que facilidade de parto, animal que tem uma resistência aos parasitas da região por ser zeburro, então isso facilita muito a criação, são próximos do Nelore. Então, as principais características de ter esse animal na fazenda são isso aí, precocidade para ganho de peso, rusticidade do animal e a facilidade. São animais dóceis demais. Você vê que na fazenda em São Sebastião, na fazenda do Novo Horizonte, a gente teve um desempenho de animais criados dentro do sistema de semi-confinamento, que atingiram ganhos de 1,8 kg, comendo ração e pasto, um pasto rotacionado, adubado, tudo no melhor sistema, a gente conseguiu ganhar 1,8 kg de média nesses animais, animais abatidos jovens, animais abatidos com menos de 3 anos, então assim, para a gente que trabalha com nutrição, para a gente que deseja ganho de peso, é uma raça muito interessante para você ter na fazenda. O remate assegura a oferta de animais de excelência, em habilidade materna entre as fêmeas, precocidade e revestimento de carcaça. O leilão vai ser transmitido pelos canais da Agroestos Leilões, a partir das 19h30, no dia 13 de setembro, então vai ser ofertado para todo o Brasil a genética da RB Agropecuária, uma genética inovadora aqui no Nordeste, mas que já vem se consolidando. Ano passado, na primeira edição, tivemos compradores de vários estados do Nordeste, até do Ceará, que é um pouco mais distante, a gente teve uma venda muito boa, o pessoal do Ceará identificando a RB Agropecuária como uma oportunidade, um celeiro da raça Brahma, com essa adaptabilidade que a gente tem aqui para o Nordeste também. Nós vamos ter a oferta de reprodutores melhoradores, que vão poder melhorar cada vez mais a genética dos clientes da RB Agropecuária, e também no Vilhas Prenhas, que vão ser ofertadas também. Então, ao todo, nós vamos ter 25 lotes, é um leilão curto, rápido, então você que está de olho em adquirir os seus animais Brahma, da RB Agropecuária, já fica de olho, logo mais a gente vai soltar todo o catálogo também nas redes sociais da RB Agropecuária, para que quem queira adquirir o seu animal, possa adquirir de forma fácil, através do leilão, um leilão virtual, que vai ser transmitido pelos canais de Agroestos Leilões. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!